Cara, vocês são foda. Porra, eu tô aqui, ó. Mais porrazo em Paraty, curtindo com a minha família. Finalzão de semana que eu peguei pra ficar de folga. Porra, o Drake vai e cancela o show dele lá no... Na Apalusa. Tô aqui, minha filhinha, dormindo. Minha mulher lá arrumando as paradas. O cafezão da manhã que chegou, que eu nem abri ainda. Porra, o Drake me deu a perna. Fui ligar pra ele aqui, mas o zap dele tá digital. O telefone tá desligado. Ou seja, Budweiser tá me chamando. O Lulapalooza tá me chamando. Eu tô indo agora pra São Paulo. Vou sair daqui de Paraty, tô indo agora pra São Paulo. Vou ter que fazer o show principal lá no Lulapalooza. Palco principal. Budweiser tudo louco, a galera da Budweiser chamando. Brasil, se liga aí, Brasil e mundo. Show principal do Lulapalooza vai ser hoje. Ronaldo e Ben, vou ter que ir lá cobrir esse furo do Drake aí. Tô aqui no maior relax, mas vou lá. Tô indo agora pra São Paulo. Certo? Tô indo agora pra São Paulo. Tava dormindo aqui. Mas o que que o Naldo não resolve, né, galera? O que que o Naldo não resolve? Depois vão falar que é mentira. Se liga aí, gente. Pelo amor de Deus, Drake. No Metsar, mas não. Vou ter que sair daqui agora voado, arrumar as coisas, tudo correndo. Mas vou salvar o Lulapalooza. O couro vai comer hoje. O Lulapalooza, o Lulapalooza, o Lulapalooza, o Lulapalooza, o Lulapalooza. Se liga, eu tô chegando aí. Me acompanha aí, galera. Me acompanha. Vem comigo. Bom dia. Bom dia.